Iniciando mais um Paco com Sabores dessa semana, já mês de setembro, 14 e 15, vem aí! A terceira festa da linguiça e o quinto concurso gastronômico. E nós estamos recebendo aqui hoje o Mauro Zequim, que foi o vencedor do concurso do ano passado. Ele que é advogado e a pergunta fica, o advogado ganha o concurso de gastronomia. Mauro, é um prazer tê-lo aqui nesse Paco com Sabores dessa semana e vamos convidar as pessoas para participar desse concurso gastronômico. Sim, eu nunca pensei em participar de concurso algum, aí fui convidado pelo Lino e fui fazer uma grande brincadeira. Aí chegando lá, eu fiz o prato que eu tinha preparado umas duas semanas antes em casa para a esposa, e demonstrei o prato e acabou sendo premiado como campeão. Como campeão. Quantos participaram desse concurso? Na final tinham cinco, né? E esse ano teremos novidades, esse ano teremos uma premiação especial para todos aqueles que participaram desse concurso. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Prêmio em dinheiro. O Lino depois vai estar falando com a gente a respeito disso. Ele que faz parte do Conselho de Turismo de Bragança, junto com a Secretaria de Turismo e Cultura, através do secretário do Noí Camilo e também do prefeito Fernão Dias. Mauro, esse prato que você fez, o que realmente tinha de diferente? É lógico que era linguiça, mas o que você fez em especial? Bom, eu costumo comer em alguns bons restaurantes de vez em quando e peguei um pouco de cada coisa e criei um prato novo. Um pouco de história. Da sua cabeça, né? Mediterrâneo e saiu uma linguiça à Casa Blanca. Então vamos então saber o prato que você fez. Parece que a linguiça está aí já. O Lino está preparando a cozinha, não é isso, Lino? Olha, eu estou preparando uma linguiça simples. Aqui a gente fez uma linguiça na chapa, né? Nós vamos ver um pouquinho as imagens do concurso gastronômico, mas o Mauro está aqui presente. Ele é a prova de que qualquer pessoa hoje em dia que queira participar do concurso gastronômico, pode ser uma dona de casa, pode ser um estudante, pode ser aquela pessoa que gosta de fazer aquele churrasco final de semana, prepara um prato com linguiça e faça a sua inscrição, porque o prêmio vale a pena. Vamos lá. Então você acompanha agora aqui o último festival que aconteceu ano passado em Bragança Paulista. Bragança Paulista Hoje no programa Sabores de Bragança, você vai ficar sabendo um pouco de tudo o que rolou aqui na segunda festa da linguiça de Bragança Paulista. Hoje no programa Sabores de Bragança, você vai ficar sabendo um pouco de tudo o que rolou aqui. Hoje no programa Sabores de Bragança, você vai ficar sabendo um pouco de tudo o que rolou aqui. Bom, é um prato muito simples. A base dele é purê de mandioca. O prato tem pela simplicidade, pelo prato prático e que juntar tudo em uma panela só. A base dele é purê de mandioca. A Margarete aqui ganhou em terceiro lugar. O seu abraço para a Margarete! Quero ver se o papai tentou me levantar um palco do homem aí, ó. Opa! Agora o segundo colocado leva o micro-rondas pra casa. Quem será que foi, hein? Quem foi que seja a Paella Bragantina? Eu! Agora, um aplauso! Parabéns, parabéns! E agora, outro aplauso aqui, o campeão do ano de 2002. Juntos pela passagem pra favorita em quatro dias. Em primeiro lugar, o Parque do Morão. Aê! Um aplauso, um palco, um palco, um palco, um palco aí! Aê! Aê! Bom, vocês acompanharam um pouquinho das imagens do quarto concurso gastronômico Sabores Bragança. Maurão, o concurso foi aberto a toda a população, amadores, profissionais, e você representa os amadores. E você chegou à final e ganhou a final. Parabéns! O que você teve de inspiração pra fazer esse prato? Bom, eu agradeço o convite, né? É a segunda vez que eu participo do concurso. E o que engrandeceu muito o meu prêmio foi a qualidade dos concorrentes finalistas, né? Eu sou amador, sou advogado de profissão. E eu vim fazer uma grande brincadeira e fui surpreendido com o prêmio de primeiro lugar. É, o que a gente dizia sempre, que numa cozinha você pode ter aquele profissional de dois, três anos de ar e tem, às vezes, uma dona de casa que trabalha a vida inteira fazendo comida. Então, a gente não tem muita essa diferença de qualidade. E você não é nenhuma coisa nem outra, nenhum profissional e nenhuma cozinheira de muito tempo. Você é uma pessoa que cozinha por hobby, né? Exatamente. Cozinho um dia por semana em casa, passo no supermercado, compro algumas comidas diferentes e desenvolvo um prato, né? O seu prato ficou muito bonito. Na verdade, eu acho que foi um dos pontos muito positivos, a decoração que você fez nele. É, eu tenho por costume comer em bons restaurantes em São Paulo e lá visualizando os pratos a gente acaba aprendendo um pouco, né? Parabéns ao grande campeão do concurso desse ano. Obrigado, Lino.